Assim é a live do Gaulês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Senhoras e senhores, que beleza, hein? Sejam todos e todos muito bem-vindos, estamos aí. A live do Gaul normalmente começa com os donates mega carinhosos da galera. Me chama de cachumba que começo no teu pescoço e acabo no teu saco. Beijos gregos são lindos. Depois, dependendo do dia, tem algum jogo de algum time brasileiro no CS. Aonde o Gaulês fala? Pô, o legal, legal, legal seria se a Fúria classifica amanhã e a gente traz a cobertura completa do MIBR classificando no segundo. Aí é God, hein? Não é? E depois o Brasil Peste paga um time que ninguém nunca ouviu falar. O sonho acabou. Vamos pra merda, não tem nem smoke. Aí, após isso, existe duas possibilidades. Ou o Gaul tá mais tranquilo e fala. Não, é, eu tô com os dois aí, velho. É bom jogar mais mapa e é bom você ter a situação e aproveitar o fundamento, né? O 4x2 ali, botar a cara, acabou tomando a kill, aí vai cobrar dois em filera quando vê o 4x2 virou o 1x2, velho. Mas é isso aí. Ali meio que o arte morreu antes de ter o clique, tá ligado? E o chat fica falando que ele tá passando pano. Ou o Gaul passa as próximas duas horas filosofando sobre o porquê o Brasil é tão ruim no CS. E mesmo assim o chat fala que ele tá passando pano. Nós é ruim? Nós não é ruim, velho. Mas porra, Gal, 2016 eu tava lá. Como é que nós ganhou? Foi no guardar no 3x3? Não foi, cara. Foi no tático? Não foi, velho. O jogo já tava perdido, mas já tava fora. A porra do jogo já tava 15x9. E aí, numa jogada do nosso Garrincha, que foi o Coldzera, nós voltou pra partida. E no outro jogo, com o taco de teco-teco, nós voltou pro jogo. E foi não sei o quê. E foi na magia. E foi no coração. E nós chegou lá, tá ligado? Nós é horrível? Nós não é horrível, velho. A gente ganhou 2002 com o Fenômeno. A gente ganhou 70 com o Pelé. E tipo assim, eu entendo o que o Luxemburgo tá falando. Mas isso é no dia que tem CS brasileiro. Nos outros dias, ele junta a galera como o Liminha, como o BT, como a Poker, como o Laux, né? Como o velho Vamp. E aí, eles vão jogar algum jogo aleatório, tipo o Zumboid. Ó, aqui. Entrou. Tem TV. Beleza, é onde? Aqui? É, essa aqui. Beleza, eu vou abrir aqui também, ó. Ó. É, por que que tu fechou a porta? Se tivesse um zumbi, pra tu rir, né? Beleza, então. Beleza, então. O negócio, irmão, é que eu, dentro de um quartinho, um, dois, três, até cinco, Zumboid, eu me viro. Não sou igual tu, não. Que eu vou morrer, não. Que eu vou morrer, não. Tá ligado? Esse jogo aqui, igual você mesmo falou. Eu morro quando eu quero. Ó, aqui tem cama de casal, ó. Uh, eu vou entrar aí, hein? Meu amigo, você tem... É, meu amigo, você tá com quase 40, meu amigo. Você vai ficar segurando porta. Ah, não. Ele fez uma barrigada. Ele barrigou a porta. Ele fez uma barrigada. Eu não tô acreditando nisso, não, cara. O Wall. Ela vem, Liminha. Lá vem, Liminha. Ligina. Lá vem, Liminha. Liminha, nesse momento, tá do celular, na cama, com o chacinho. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Caraca, eu não ia deixar três. Foi mal, Liminha. Tô abalado pelo Liminha, velho. Aqui, aqui. Eu ia ter um... Ele pegou a... Guerreiro! Ele pegou a... Ele pegou a... Guerreiro! Escreveu alguma coisa. Desconectou, desconectou. Não, mentira. Mentira. Não, 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 não. Caraca. Não saiu. Ele foi embora muito tempo. Puta. Ele leva a sério o arzinho, velho. É duro, velho. É duro, moleque. É duro, velho. Um self-tips. Pra lá, Vi. Tá lá mesmo? Quem você acha que vai cair, Liminha? Olha os dois. Eles não entendem. Acho que é o BT. É, vai. Lá vem ele. Opa! Tremeu. Ah, não, velho. Sério mesmo. Vou ajudar o bicho lá. Caralho, velho. Uma brincadeira, velho. Ranch Simulator. Vambora, vambora. Vamos pegar o próximo. Vamos pegar o próximo. Aqui, ó. O filhote, o filhote. Não vamos deixar sem ver. Me dá, me dá. Me dá. Ah, tu. Realiza aí. Realiza aí. Se deu o TK, velho. Ih, o que aconteceu, pô? O tiro caiu em mim. Eu vou morrer. Olha. É o carma, viu. Deu um reconchete, reconchete. Volto em mim agora, velho. Me renasce aí, ó. Faz a mensagem cardíaca aí, ó. Eu vou morrer. O traseiro do Gal tá em tupina de carne. Não cabe mais. O que aconteceu? Ou até o próprio CS. Onde nem sempre as coisas dão certo, mas sempre tem um momento onde o Gal se acaba de rir. Ó. Ó, pausou. Pediu pause. Pausou, pausou, pausou. É, trocar posição aí. Agora é um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, pô. Pelo level. Vamos respeitar. É lamentável, pô. É situação que me deixa ali. Todo mundo morre nessa ar aí de água, pô. Tem dias que o Gal tá sozinho na live também. E aí ele resolve fazer um reactzinho pra diferenciar. Tipo o X-Racing. Vai virar pra direita no mesmo... Ah, opa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nossa, velho. Nossa, quase que a mulher voou, velho. Caramba, olha aí, velho. Ele conhece, né? Ele conhece o mapa, velho. Ele conhece o mapa, ó. Cara, ele conhece o mapa. Caramba, velho. Ô, Rodrigo Góes. Olha só essa foto aqui. Caramba. Ah, mas você quer me mostrar o seu shape? Ou você quer me mostrar o seu baseball bat? Jesus, kid. No entanto, vou fazer uma análise profissional. Veia nas panturrilhas. Quem você pensa que é? Chris Bamstead? C. Bam? Eu acho que não. Olha só isso. Vocês acham bonito, tá ligado, velho? Porque, mano, alô, rapazes do chat. Vocês têm um gosto refinado, tá ligado, velho? Refinado que eu tô... Vocês têm um gosto diferenciado, legal, saca? Mano, é bonito, tipo, veiudo, velho. Uma veia bonita. A veia saltando é bonita, velho. Fica a estética aí. Que as mulheres gostam, velho? Será, velho? Eu vi recentemente que as mulheres estão gostando do daddy body, né? Daddy body. Que é o corpo da pessoa normal, tá ligado, velho? Isso aqui, ó, eu já ouvi falar que quando uma mulher se veste, ela se veste para as outras mulheres, não é isso? E eu acho que é uma coisa lúcida. O homem deixa isso daqui, quando ele fica muito veiudo, ele não fica veiudo para os outros homens, velho. E por aí vai. Então é isso, pessoal. Isso é um pouco da Live do Gal. Comenta aí se eu esqueci alguma coisa que rola. Tamo junto.